Eu acho muito interessante o que a doutora Farnessa falou, que vai bem assim ao encontro da fala do desembargador Irineu. E para isso realmente nós temos que sentar e discutir. E essa discussão tem que ser aberta, transparente e plausível para que a gente possa passar efetivamente a verdade e a realidade para a categoria. Para que não apareça aí os aproveitadores de carona, porque isso está cheio. A coisa mais gostosa é fazer um discurso. O discurso, particularmente, quando preciso eu faço e ele é fácil de falar. A boca fala qualquer coisa. Agora resta saber que nós temos que trabalhar, não criar uma falsa expectativa, uma perspectiva para a categoria, porque senão em vez de nós buscarmos uma melhora de capacidade, de rendimento, nós vamos fazer pelo mesmo contrário. Se a gente começar a achar que é possível pagar um nível, simplesmente pagar nível universitário para os escreventes, sem antes analisarmos como um todo a situação, sem antes, inclusive, Vanessa, eu particularmente não gostaria, essa é a minha fala, eu falo que eu não tenho o dom de eu determinar o que é certo ou correto. Eu apenas falo em nome do grupo de servidores que eu represento. Eu não gostaria de iniciar essa discussão sem antes ter em mãos a todas as informações. porque se nós não tivermos as informações, por exemplo, do impacto, do volume de inativos, com certeza nós já vamos sair com um número irreal, que lá na frente, nós vamos falar, mas trabalhamos, 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 criou essa expectativa e agora não pode, porque se atingir os inativos é inviável, vamos pensar assim. Então, eu gostaria de abrir essa discussão, de nós termos esse grupo de trabalho com o máximo possível de informações envolvendo todo o conjunto de trabalhador, porque se nós formos levar em vista o que o doutor Rodrigo Nogueira diz, esse grupo, você vê, o grupo dos inativos vai ser, ao meu ver, muito superior ao grupo que está na atividade. Se nós formos comparar, que hoje nós temos os ativos 8 mil em tese, que fariam juros ou que não teriam impacto sobre o salário, 8 mil trabalhadores, nós vamos ter muito mais do que isso na inatividade. Com certeza, eu penso que não estou errando muito não. Então, fica difícil da gente começar a iniciar um trabalho sem as informações, porque primeiro, o que a categoria espera? A categoria espera que todos sejam atingidos, porque se é uma campanha única, sempre diz que ativos e inativos, pensionistas, a exemplo da magistratura. Ou seja, não deixar ninguém para trás, porque esse pessoal que está aí na atividade já trabalhou muito e, não raras vezes, muito mais de quem está na atividade. Porque já para lá, voltou lá 40, 50 anos e tem muito servidor que está entrando na moda. Como é que nós vamos contemplar um servidor que está ingressando agora e deixar de lado ou de fora um servidor que colocou a sua vida aí, se dedicou 30, 40 anos? Só a minha opinião. Então, eu penso que nós poderíamos, na minha opinião, criarmos esse grupo que já existe, deliberado pelas entidades, poderemos sair daqui, sabe, porque é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ter efetivamente dados, tem que ter informações, eu falo isso, eu não preciso de alimentar falsas esperanças para ninguém, eu não vivo disso, tá? Só que eu tenho que trabalhar com a realidade o máximo possível para que eu possa voltar naquela comarca lá e olhar nos olhos do trabalhador. Eu não posso levar ilusão, leva ilusão porque ele não tem responsabilidade, porque ele não tem nada a perder. Eu tenho a perder, eu tenho a perder, o que é que eu tenho a perder? Amizade do trabalhador, que confia no meu trabalho, que é sério. Então, na minha opinião, nós deveríamos sair daqui com o propósito de nós termos já o agendamento, já o reconhecimento da presidência e já homologar essa nossa, viu, doutor Rodrigo? Essa comissão que nós encaminhamos, não apenas essa como as demais, mas essa nós estamos tratando agora e que já na próxima reunião a doutora Vanessa já reúna condições de levar essa gama de informações porque a partir daí, antes disso é impossível a gente conversar, a partir daí nós vamos ter noção do que nós estamos pisando, do que nós estamos falando. e nós não vamos nós, não vai ser nós, não vai ser sete entidades que vão bater o martelo. Nós vamos levar essa discussão para a categoria. Nós vamos discutir isso com a categoria. Falaram, olha, você quer sair da letra 5 e ir para 7? Você vai ficar esperando 20 anos aí e não vai acontecer isso, que nem aconteceu no passado. Era só promessa e nada acontecia. Eu penso que não é isso, não é isso que eu quero, não é isso que eu gostaria para mim. Então fica aí a minha sugestão, o meu encaminhamento. Não conversamos entre nós, é por isso que eu digo que essas reuniões virtuais, elas são boas porque elas acontecem quando não há possibilidade de ser presencial. Mas presencial nós teríamos uma condição melhor. Então fica aqui o meu encaminhamento. Para que nós tenhamos uma reunião em breve, já com a comissão, um número já reduzido, já escolhido pelas entidades, e já com uma gama de informações um pouco melhor, no qual a doutora Vanessa vai ter condições de explicar para muitos colegas nossos, inclusive, do que se trata, das dificuldades, de onde nós vamos bater. Entendendo? Onde nós vamos estar pisando? As pessoas têm que saber. Não importa se é uma verdade doída, mas é a verdade. Não adianta ficar aí contando com uma boa mentira e ela não vai acontecer nunca. Então eu gostaria, em respeito à categoria, que a gente fizesse isso. Uma breve reunião com a comissão e que o tribunal apresentasse o maior número possível, Vanessa, de informações. Se você tiver outras, que eu já vi que você tem outras informações, quando você fala sobre o escrevente-chefe, o doutor Rodrigo falou uma coisa e você falou outra. Então eu acho muito importante nós falarmos uma coisa só, mas assim, não é que o doutor Rodrigo falou ao vento. É que nem ele disse mesmo, nem isso. Não é tudo que ele conhece. Não é conhecedor de tudo. E nem eu. Agora você que cuida, secretária, você com certeza, você aqui nessa sala, que reúne maiores condições de estar nos orientando e passando. E nós temos uma boa prática também de orçamento, uma noção geral, que nós vamos poder somar. E existe sim, viu Vanessa, algumas alternativas que a gente possa estar discutindo dentro dessa reunião e depois levar para a categoria aí, ir ao tribunal fazer umas notas, noticiando o que está acontecendo, podemos lavrar algumas atas. Eu acho muito importante. A demanda vale a pena, um trabalho certo. Obrigado, pessoal. Obrigado.